O refrão é bem facinho Cheio de mulher Ontem à noite eu andei mais de dez léguas Pra Fazenda da Ribeira, onde teve arrastapé A festa tava boa, muito coco e chachado Logo levantou poeira, tava cheio de mulher Mas acontece que no meio da zoeira Apagou o lampião e você sabe como é Forró no escuro é a melhor coisa no mundo Quem não dança a noite inteira só pode ser Zé Mané Forró no escuro é a melhor coisa no mundo Quem não dança a noite inteira só pode ser Zé Mané Zé Mané, Zé Mané Aproveite o apagão pra dançar como quiser Zé Mané, Zé Mané Só não dança no escuro quem é doente do pé Zé Mané, Zé Mané Balance nesse corpo, me mostra como é Zé Mané, Zé Mané Chame logo Mariana, Margarida ou Isabel Dona Zefinha conversava com o Zé Mané Enquanto Júlia e Guilhermina choteavam no salão E Joventina paquerava concertina Que tocava melodia na cadência do baião Dancei com Tânia e com Paula, um chachado Quase que eu me acabo quando prestei atenção O Zé Mané dançando com uma parecida E apaguei o lampião Aproveite o apagão pra dançar como é Seja mané, Zé Mané, Zé Mané Aproveite o apagão pra dançar como é Aproveite o apagão pra dançar como é Muito obrigado Felicidade imensa estar aqui Que evento lindo, hein, cara Maravilhoso Primeira vez que eu venho E agora eu vou voltar sempre Que delícia O que é o apagão pra dançar como é O que é o apagão pra dançar como é Obrigado.